Quem foi que disse que você precisa ser a mesma todos os dias? Até a maleta da Avon mudou o tá de cara nova, cheia de glow e muito bafônica. Uma maleta digna das suas makes. Inclusive, a minha já tá recheada de maquiagem da Avon. E você também pode dar aquele glow up no visual com os batons da linha Ultra, que agora estão divididos por cores e moods na revista. Dá pra um dia você estar no mood elegante e arrasar no look usando o batom ultra cremoso nude caputino. Ou acionar o seu mood poderoso com lip paint e framboesa intenso e arrasar na reunião. E que tal aquele mood animado que o final de semana pede? A Avon tem o batom ultra cremoso rosa intenso. E se o assunto é date, daí você pode escolher entre o romântico ou o ousado. Mas independente da escolha, posso garantir que vai estar bafônica e ultra confortável. No meu caso, eu escolhi o Ultra Mate Vinho e ficou lindo! Bom, agora corre pra garantir a nova maleta e também o seu batom da linha Ultra, que tem mais de 40 opções de cores e acabamentos variados pra você achar o que mais representa você.